O que é que tá falando aí? Me diz qual que é o problema, você tem alguma coisa a ver com a história? Correção o que? Correção monetária. O bagulho é Santa Ifigena. Não, não tem bagulho nenhum. Se você entrar, eu chamo a polícia. Opa, tudo bem por aí? Supernaça por aqui, esta é a Rádio HDH. Você já notou que este vídeo é aquele vídeo em que o Celso Russo Mano toma um apavoro na Santa Ifigena, no quadro que ele tem lá na Record TV, que é a Patrulha do Consumidor. Nós vamos reagir e assistir juntos, porque esta é a versão do Celso. Mas a gente vai mexer na edição e zoar com o Celso Russo Mano. Faz o seguinte, curta, compartilhe e principalmente se inscreva no nosso canal. Vem para a tropa HDH. Obrigado para você que está dando essa força, essa moralzinha, se inscrever no nosso canal. Vamos assistir então Celso Russo Mano e o apavoro na Santa Ifigena. Olha lá o Cirilo, Cirilo está bravo. Eu odeio você, eu odeio você. Chama lá, chama lá. Está metendo louco? Dá o celular. Você quer ver como você vai para a delegacia? Você vai continuar se metendo? Delegacia do que é o local? Ó. Você está se metendo aqui? Está metendo louco, é que delegacia do que eu? Fica na tua, fica na tua. Fica você na tua, resolve aí o velho aí. Fica na tua. Calma Cirilo, não precisa se descontrolar. O cara não amarelou para os céus. Segue. Se mete. Quero ver, você me diga. Quero ver, você me diga. Quero ver, você me diga. Opa! Deu! Comigo, você está gritando. Grita de novo aí. Ah, truquinho de edição. Ah, não gostei, não gostei. Vamos zoar, já vamos começar a zoar. O nome do quadro vai ser Pegadinha com o Consumidor. A patrulha do Consumidor está na Santa Efigênia, região central da cidade de São Paulo. Aqui, todo mundo sabe, é uma rua que vende equipamentos eletrônicos, games. Aquela musiquinha de fundo, ó. Nós marcamos com a América que já está chegando aqui. Ela está com problema com o Playstation que ela comprou. Tudo bem, Ed? Olha só o tempo que se perde para fazer um sensacionalismo. Mulher está lá embaixo, né? Tudo bem, Erika? Olha onde está a mulher, ó. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Prazer. Você me procurou com problemaço, né? Problemão. Celso está pintando o cabelo, hein? Está pintando o cabelo. Pois é, a Erika quis fazer um presente para o noivo, não é isso? Hum. Um Playstation. Sim. Um Playstation 5. Isso. Pois é. Comprou o Playstation aqui na Santa Efigênia. A carinha dele, ó. Hum, vai ter tretinha. Alô. Num quiosque, né? Num quiosque dentro de uma galeria. Uma galeria. Uma galeria. Estava lacrado quando você pegou. Sim, sim. Não vi. Bom, aí ele te deu... Te deu um recibo, não é? Uma nota fiscal? Sim. Aqui, ó. Teria que ser uma nota fiscal. GTA Games, né? Puta recibo tosco, hein? Caramba. Colocou no nome da Erika. Fez um cartãozinho aqui. É... Mais três, o quê? Quem é isso? É mais três? Não sei. Suporte térmico, eu acho. Ah, suporte térmico. Bom, total deu 4 mil e... Suporte térmico? Não é um videogame? Muita gente falando merda, hein? Todas as conversas aqui são várias conversas. Isso já há 58 dias com o... O Playstation na mão dele. É 4002-8922 É o Funk Dome e onde que vai dar Playstation 8? 4, 0... Cara, sua boca! Não falou absolutamente nada. Ele só disse pra você que seu videogame tá pronto pra... Pra ir buscar. Só que você não quer mais. Não, quero o meu dinheiro de volta. Até... Por que que você não quer mais? É porque eles andaram usando... Sim. Ah. Vamos até lá. Nós estamos pertinho aqui. A gente marcou no estacionamento. Vamos até lá. Porque a gente vai resolver esse problema. Vamos lá. Bom, gente. Nós estamos chegando agora na Santa Efigênia. Vamos lá. Aonde é? A licença. Vamos lá. Tem várias... Várias lojas aqui. Boa tarde. Tudo bem? Quem é o responsável? Não tá. Tem que ter alguém responsável aqui, né? Quem é que fica quando... Quando ele não tá? Só um homem. Tá bom. E aqui, quando a gente chega aqui, começa a tumultuar, né? Porque são muitos quiosques e o pessoal já começa, olha, a querer saber o que tá acontecendo. Bom, gente. Ai, eu chego aqui, já tem um tumulto, sabe o quê? Sou o Celso Russo, mano, querido. Gente, ele cobra 5% do valor da compra para gerar nota fiscal para o consumidor. Isso é um absurdo. Não pode. O valor anunciado tem que ser... Tem que ser cumprido. É o que diz o Código de Defesa do Consumidor, porque senão caracteriza a afirmação falsa e enganosa. É o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. A pena é detenção de três meses a um ano. E não dá nota fiscal, é crime contra a ordem tributária. Dá de dois a cinco anos de reclusão. Só uma pergunta, Celso. E eu vou até o final. Tá irregular, problema da nota, tudo. Você vai averiguar e vai chegar a essa conclusão. Mas você sabe que aí na Santa Efigênia é aí. É desse jeito. Você vai mudar tudo agora? Ou você vai dar uma amarelada. Bora. É a lei 8.187. Mas já tem um monte de gente aí. De boa, gente? É, Celso. É, Celso. É, Celso. Não, não tem isso. Tá aqui, ó. Vou só. Na boa, na boa. Obrigado. Eu até agradeço. Fala pra ele vir aqui. Se eu chamar a polícia aqui, vai ficar ruim pros outros lojistas. Pô, você tá louco. Você entrega a matéria na televisão lá. Tem que dar audiência. Não é assim, Ais. Sem gravar. Pô, o cara também não sabe como funciona. Vem aqui e vamos conversar. Tudo bem? Você é o? Tudo bom? Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Vitor? O videogame dela tá aqui. Chegou. Já do faro. Mas é... Vamos até ver. Só que... Eu te mandei. Só que eu vim de uma outra e eu tive que tirar, realmente. Mas eu tenho um vídeo próprio. Não, não. O problema não é nem isso. O problema é que ela me consultou. Ela fez um WhatsApp pra você dizendo... Não, não pode tomar café. A gente tem que resolver. Depois, se você quiser tomar café, a gente toma. Você tá rolando, Vitor? Eu tô rolando, Vitor, eu tô rolando, 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 eu tô rolando. Eu tô rolando, eu tô rolando, eu tô rolando. Já tá antes já comigo, chegou esse console. Só que ela não vem onde tirar. Não, dia 30. Dia 30, de acordo com esse documento aqui, que você também não emitiu nota, né? Isso é crime contra ordem tributária. Ela te entregou o aparelho no dia 30 do 5. Ela saiu com o cupom, ela saiu com o cupom, e quando foi pra fazer a ativação da garantia, ativei mediante a nota que você ativeu. A gente tem a nota fiscal de entrada. A gente tem a nota fiscal de entrada. Não consegui entregar com ela por causa que é... Você tem de entrada, de saída pra ela? No dia, ela levou o console, eu fiz esse cupom pra ela. Isso daqui não vale nada. Não foi enviada a nota fiscal por PDF, por conta que no dia seguinte ela me trouxe o console novamente. Não foi no dia seguinte, Erika. Não foi no dia seguinte, eu soube-se, mas você não me deu a opção pela nota fiscal, até porque você cobra 5% em cima do valor. Isso é crime. Pode, isso é crime. Ele sabe que é crime. A gente não faz isso, Erika. Como que eu ativei essa garantia? Tá bom, mas você tinha que dar a nota fiscal na hora da saída, você não deu. Eu poderia mandar pro PDF, não tem o computador. Você não deu a nota fiscal. PDF. Aí é foda. Você tá errado, né? Bom, a questão é a seguinte. Eu queria solucionar. Ela quer o dinheiro de volta. Assim, aí eu preciso entrar em contato financeiro, tudo certinho? Eu peço até amanhã, quatro horas, eu consigo enviar, ela manda o fixo certinho. Pode ser? Eu acompanho. Se ele não avisou. Ela já avisou. Avisou, olha aqui, ó. Ela avisou, sim. Ó, Vitor. Aqui, ó. Vitor, em cima de toda a situação que se passou com o videogame, de acordo com qual a defesa do consumidor, artigo 18, fui eu que orientei ela, inclusive. O prazo de resolver o problema seria de 30 dias. Esse prazo expirou no dia 29 de julho. Porque a gente toma todas as medidas corretas. A gente não tem nenhum problema posterior com o cliente. Mas aí você, ela replicou duas vezes no final de semana essa mensagem e você não respondeu. Só que é o seguinte. Ela, por outros meios, já veio aqui, por outros meios que não cabe a eu falar. A discussão aqui é a compra desse produto. Não tem outras coisas. Só que ela, por outros meios, né, Erika, que não cabe a eu falar. Eu, por outros meios, Erika, que não veio aqui para a minha casa, que não está com a sua esposa. Outros meios. Perguntar? Perguntar? Bom, e o primo dela veio aqui, qual o problema do primo dela vir aqui? Ele é policial, por acaso? Se ele é policial, não tem problema nenhum. Ela falou que ia chamar a polícia, outros meios. Por mim, sem problema. Por que você expulsou a gente da sua roda? Eu expulsei, não, queria... Oi? Cadê a ordem de serviço da Sony? Quer que eu te mostre? Por favor, mostra para ele, você mandou todos os 20 minutos. Não, tá aqui, não. A ordem de serviço da Sony eu não tenho. Eu te mostrei o código de postagem. Eu te enviei... Código de postagem é uma coisa, a ordem de serviço é outra. Ah, eu te mostro também, sem problema. Da primeira postagem ou da segunda postagem? Porque ela viu, quando deu problema, que ela voltou aqui, o console não tinha sido enviado, que ele voltou por inspiração de código de postagem? Antes de mais de um mês. Estava o console dentro da caixa, na mão... Parava no correio mais de um mês. Na mão do correio, não estava... Olha essa aqui, é o martelinho do Thor, agora que eu vi. O martelinho do Thor ali, ó. Morri de rima, não achei graça. Comigo, alguém andou baixando um monte de jogos aqui. O correio não abriu o console, depois relacrou e me mandou... É, então alguém lá, alguém andou baixando... Então eu consigo te explicar, se quiser abrir um chamado, você vê os direitos que ela tem sobre isso com a Sony... Não, isso aí... É, na verdade, na verdade... Não, acelera, acelera. Acelera essa porra aí, acelera essa porra. Vamos lá pra frente. A gente coloca as coisas no ar. Quando? Você não assiste a Record, então. Você tem que assistir a Record. A Craculândia, a Craculândia lá pra baixo, vocês falam a São Tifigena, não é nem aqui, vocês gerenariam. Você assiste a Record que você vai ver que nós estamos todo dia falando. Eu assisto. Tá bom, então tá, vamos resolver o problema. Eu tenho cultura, eu tenho mente. Ótimo. Eu não assisto a Record. Eu tenho cultura, eu tenho mente. Pô, agora o céu só vai ficar pé da vida. Pô, você não assiste o canal, caralho? Se você tem mente, então a mente é o suficiente pra você resolver o problema. Amanhã, 4 horas. A mente, peraí, deixa eu anotar, isso aqui é bom. A mente é suficiente pra você resolver o problema. Russo Mano Celso. Peraí, o cara ali tá vendo que tá rolando uma gravação na Record. Aí ele para o cara pra fazer uma pergunta. Quis aparecer, né? Mas a correção é o que diz a lei. Tá aqui. Tá correção o quê, malandro? Olha, quem é que tá falando aí? Me entrevista ele lá. Me diz, qual que é o problema? Você tem alguma coisa a ver com a história? Correção o quê, mano? Correção monetária. O Balboa é Santa Figena, rapazão. Não, não tem bagulho nenhum. Eu acho que é. Ih, agora. O que todo mundo quer ver é o Cirilo, meu. Você já encheu a minha paciência, Maria Joaquina. Se você entrar em casa, chama a polícia aqui. Quem chama lá, chama lá. Tá metendo louco? Metendo louco aí. O Celso, cabelinho a caju ficou puto, ó lá. Dá o celular. Você quer ver como você vai pra delegacia? Você vai continuar se metendo? Delegacia do quê, local? Tá metendo... As coisas estão se metendo aqui? Tá metendo louco? É que delegacia do que eu. Fica na tua, fica na tua. Fica você na tua, resolve aí o Belaíra. Fica na tua, não se mete. Opa! Opa! Tá gritando comigo? Opa! Tá gritando? Grita de novo aí! It's time! Grita aí! Grita aí! Vamos aí, malado! Vai! Grita aí, f*** aí! Eu quero... Deixa lá, por favor! Eu odeio você! Eu odeio você! Aí! Vamo fazer o seguinte... Vamo resolver. Já tá resolvido, já está resolvido. Amanhã a gente vê e volta pra mostrar o que aconteceu. Tá bom? Vamo lá, vambora. Tá bom assim pra empresa? Resolve? Não tá bom, não faz. Vai ser enxado! Ela levou alguém com o jogo. Os tábios voltaram. Eles voltaram. Eles precisam de um kit completo. Ó, e o Barba continua lá, ó. Eu vou botar o coleguinho! Eu vou botar o coleguinho! Seu marido veio aqui no futuro, eu vou botar o coleguinho. Vitor, Vitor. Deixa eu ir, velho. Vitor, Vitor. Vitor, devolve o dinheiro, a gente mostra que resolveu. Não, não, para de discutir, não adianta. Vamo, vamo. Devolve o dinheiro, a gente mostra que resolveu. Tá bom? Tchau. Eu faço a correção e te mando. Você tá 82 dias com ele. Ela ficou um dia. Desculpa, ela ativou a garantia. Pô, eu tenho outra opção. Não. Outra opção é fiscalizar a tua loja. Você quer que eu fiscalize? Então vamo lá. Vamo chamar a polícia. Que cê está afim. Me pega o outro celular que tá sem bateria aqui. Pô, Celso. Cê vai pra uma investida dessa com o celular sem bateria? Agora eu quero ver se ele vai chamar a polícia. Chama a polícia! Vai botar na bundinha da Santa Efigênia inteira. Vamo ver. Chama, me dá aqui. Vou chamar a polícia aqui e não resolveu. Mas o cálculo dos valores tira o jogo que ela... Você não quer resolver ou você quer perder? Você ficou com algum jogo dele? O jogo vem no próprio. Eu vou mentir pra quê? Porque só é um jogo. Você acha que eu não quero resolver o carro? Então vamo calcular e eu te passo. Sem problema. Eu te passo. Vamo lá. Tchau. Aí você tem que ir em contato com a minha advogada, por favor. Tá bom? Com quem você quiser. Sem problema. Com quem você quiser. Com quem você quiser. Falar intolerante com a romance. Porque aqui eu consigo tratar o mesmo nível, tá bom? Dependente de quem você é. Você acha que você tá certo vendendo um produto sem nota fiscal? Porque é o Brasil. Aqui é o Santos de Gênero. Não tem Brasil e não tem Santos de Gênero. Não tem Santos de Gênero. Você vai criar problema pra todo mundo aqui na galeria. Se eu mandar fiscalização aqui pra polícia, você vai criar problema pra todo mundo aqui. Agora você vai ter que mandar, Celso. Ou não vai mandar? Tá com o rabinho preso? Não faz. Não faz porque ninguém vai te deixar trabalhar mais aqui. Vambora. Vambora. Vamos lá. Vamos aguardar que eles façam o depósito amanhã. E se não resolver o problema, aí eu volto com a polícia aqui. Aí vai ficar ruim. Que negócio é esse aqui? É de Santa Efigênia, não emite nota fiscal? Tem essa não. Tem que cumprir a lei. Né? O pensamento é exatamente esse. Ele está tomado outra vez que você veio aqui? Foi bem assim, né? Sim. Ele falou que a gente estava atrapalhando a renda dele. E a gente falou que ia chamar a polícia. Ele até falou que você vai chamar a polícia plena Santa Efigênia. Como se não resolvesse nada a polícia aqui. A polícia plena sem lei. Infelizmente, é assim que funciona as coisas. Mas não tem problema nenhum. Se eu tivesse medo, eu não estava aqui andando na rua. Eu quero saber se ele... Por que ele não chamou a polícia? Por que ele não... Ué, não vai mexer com a Santa Efigênia? Hein, Celso? Belo terno, hein? Essa gravata azul bebê. Esse cabelo acaju. Olha só que elegância. Belo. Belo homem. Que homem. Tá bom fazer do jeito que tem que ser feito, né? Hum, tá. Provisoriamente, estando bom pra ambas as partes. Celso Russomano, na patrulha do consumidor. A gente volta, tá? Tá bom? Não, não tá bom pra ambas as partes, hein? Provisoriamente. Você resolveu ou não resolveu? Caramba. Falei, hein? Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comenta aí embaixo. Por que ele não chamou a polícia? Ficou com medo do Cirilo? Hum? Se inscreve no canal também. Ficou com medo.